Depois, para complicar, você fez uma viagem com o seu marido, o senador Petecão, e vocês aproveitaram o final de semana para sair e tal, e aí o Petecão disse que você ficou muito chateada quando teve a informação que o prefeito mandou descontar em folha dois dias de trabalho seu que você faltou. Verdade, verdade, porque assim, vai, isso é até bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas imaginam que cargo político, mandato político, salário que a gente recebe é um salário que a gente, do povo, que esse dinheiro é do povo, eles não imaginam que a gente também trabalha, que a gente também presta serviço, que temos um resultado com isso. E todo o dinheiro que você paga a qualquer tipo de funcionário, seja na empresa privada, na empresa pública, esses recursos, ele vem de imposto, de arrecadação do dinheiro da população mesmo, então isso é natural para qualquer um, qualquer um cargo, ou executivo, ou legislativo, público, ou privado. A chateação veio por quê? Porque ele não quis saber o motivo, foi isso? A intenção, só para concluir, vai, então assim, o que acontece? Eu fazia hora extra, eu fazia, o que era hora extra? Eu passava do horário do meu trabalho, igual a qualquer um trabalhador, oito horas por dia, tem duas horas do almoço, eu pegava a hora direto do almoço, eu não almoçava, quantos dias as pessoas tinham que levar comida na mesa, porque eu não queria comer, né, então a gente vai acumulando hora extra. E aí eu imaginei que eu poderia fazer esse acúmulo de hora extra trabalhando a mais, saindo nove horas da secretaria, ficando sem almoçar, fiz um relatório e apresentei para o prefeito, né, todas as demandas, reuni toda a equipe, deixei tudo ajustado, o que precisava ser, e aí o prefeito disse que não, que eu não teria essas horas, que cargo público não poderia fazer acumular horas de trabalho, que eu ia descontar dois dias do meu salário. Ou seja, a vice-prefeita tem que bater ponto. Praticamente isso, praticamente isso. Eu fiquei muito chateada. E o prefeito bate ponto? Não, ele não bate ponto, eu também não bato ponto, mas a gente... Não, mas para descontar tem que ser um controle, é como se você tivesse que assinar um ponto de serviço todo dia. E se vale para ele, por exemplo, se ausentar e não ter desconto, teria que valer também para a vice-prefeita. Segundo ele, ele manda descontar do salário dele quando ele falta. Ele mostrou para ti um comprovante? Eu nunca vi nenhuma publicação nesse sentido, não estou falando que ele está mentindo, eu nunca vi, mas o meu, eu mandei o ofício do jeito que ele solicitou para... Não vamos dizer que ele está mentindo, mas ele está faltando com a verdade. Não sei, porque eu nunca pesquisei realmente, vai, se ele publicou algo para... Porque na verdade ele faz uma publicação no diário oficial, comunicando que você está ausente do trabalho e sem ônus. Aí a SEGAT entende que tem que descontar dois dias do seu salário. E aí E aí Obrigado.